Hoje nós vamos conhecer o casal Amaury e Lucimara. Quem mandou um e-mail pra gente foi o Amaury, contando que sofreu um acidente, machucou o tornozelo e teve que parar de trabalhar. Por conta disso, não está sobrando dinheiro pra arrumar a casa. E olha só que bonitinho, ele queria presentear a mulher Lucimara arrumando o cantinho que ela mais passa na casa. Pra comemorar os dois anos de casado. Será que a gente vai conseguir ajudar? Vamos lá! Bom? Oi! O espaço é muito pequeno. Não tem espaço, você vai lá, você não sabe onde que é a sala, onde que é a cozinha. E com pouca coisa, então vira uma bagunça, na verdade, como está, né? Eu já mudei a estande, mudei o sofá, então sempre coloco um lado, mas nunca fica bom. Então eu tive essa ideia de mandar esse e-mail lá pra presentear ela com dois anos de casado. Eu acho que vocês vão conseguir dar o espaço que eu tanto desejo. Agora a gente vai correr pro Balorote comprar tudo que a gente precisa pra deixar essa sala linda e digna de um presente de dois anos de casamento. Combinado? Combinado. Combinado. Vamos lá, pessoal. Como será que a gente vai arrumar a sala do Amaury e da Lucimara, que é tão pequenininha? Eu já estou aqui no Balorote pra pedir umas dicas pra Josiane pra gente resolver esse problema. Oi, Josi. Oi, gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Josi, hoje nós vamos fazer uma transformação super romântica. Na verdade, nós vamos dar um presente de dois anos de casamento pra Amaury e pra Lucimara. Eles se mudaram há pouco tempo, mas não tiveram condições de arrumar a sala de casa. Que, é claro, é a parte que a Lucimara passa a maior parte do tempo. Então, eu vi mesmo. Eles também estão com um problema que é comum pra muitos hoje, né, que é o espaço. Você tá trabalhando ali com as prateleiras, organizadores, caixas, enfim, acho que vai ficar bem bom, né? Pois é. Como você falou, Josi, esse problema é muito comum hoje em dia. E a maioria das pessoas passa por isso, a falta de espaço. Os apartamentos, casas, estão cada vez menores. Mas eu acho que com um pouquinho de organização e mudando os móveis de lugar, a gente vai resolver facilmente esse problema. Então, também a gente pode estar usando ali um pouco das cores, né? Trazer uma luminária que decore um pouco também. Eu acho que vai ficar bem bacana. Com certeza. Arrumado e com aquele toquezinho. Vamos lá? Vamos lá. Tchau. Tchau. A Mauri, você acertou no presente de casamento. Tá tudo comprado e a Lucimara vai amar o resultado. A Mauri, você acertou no presente de casamento. Gente, tudo pronto e tudo lindo. Vamos ver o que a Mauri e a Lucimara vão achar dessa transformação? Vamos lá. Entrem! Uau! Valeu a pena. Valeu! Valeu, hein? É um espaço bem espaçoso, né? Com tudo, bem arquitetado, muito bonito mesmo. Adorei a cor verde. Nossa, o verde ficou muito mais destacado, ficou mais alegre a minha casa. Ambiente novo, bonito, né? Foi o melhor presente que eu ganhei, que ele poderia ter me dado. Consegui realizar, ver ela feliz, né? Porque eu amo muito ele. Não tem nada melhor do que realizar sonhos e junto com o balarote poder comemorar o casamento de um casal tão bacana como a Mauri e a Lucimara. E você, também quer uma transformação dessa em apenas um dia aí na sua casa? É só mandar um e-mail para ver mais arroba rickpr.com.br. Vai que você é o próximo sortudo? Tô te esperando! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho